Patron Music Ele é bonito Palavras porque ele é bonita E minha coisa Minha rende jovem e tem fé Só e acredita em si em mim Ele é um mister Ele é linda de dentro pra fora Casa cola, haha, se se for agora O que são nós dois, hum hum, que existe hora Vive com a lara, não é bom amor que não tem nem cola E tá ajudando, tá ajudando O que é só que rende, mincele que põe o meu mal Trângue de salário, hum hum, que tem nada Esse união tá passeando com dor e fara Amor hoje e manhã, minha vida toda Fazer o cujo único, palavra amor, vou virar toda O sorriso já, e tá levitando O amor é moro e merio e tá corando Boa topo de magia, frio e tá sarando Na bolada de um convite, um crete pra bumarão Se tem a poder, vou te viver pra sempre Sou pa bobe, sou um cobo, beleza, pra sempre Ele é bonito Palavras porque ele é bonita E minha poder Ele é jovem e tem fé Chora em apelidas em mim Ele é bonita Ele é bonita Ele é bonita Ele é bonita Ele é um corda anabolado É um benção Fosse parte de bovira e eu enharazão É que é complicado, é tão fácil de entender Tão fácil de escrever Inteligente e insensível Cheio de amor a perder Óculos em baixo e eu se ombro da estalar Um palavra pra encorajar Eta flá Dias que não vive Planos que não faz Sonho que não concretiza Baby, obrigado Sempre junto, lado a lado Na minha cena, sempre vou estar apoiando Muitas neira que faz E sempre vou perdoando Mico, Boa e Mória Tony e Monique Elton e Tati Nós todos juntos, baby É shake e mate Yeah Não pesa nosso love Mas é empate Yeah Love you Ele é bonita Eu lavo sma qui Ele é bonita E meu poder Perigiu-nos e eu vim tem fé Chorei-te, lhe desini me Ele é bonita 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 Tão atreente Sou clássico e a minha beba é diferente Quer fazer parte de futuro sem presente Mora corda, meu nome, pensa em a mulher Ele é amor, dá-lhe tudo o que embolhe E da rede de mulher com sorrisos tem que ser Ele é unido Palavras para que ele é unido Ele é unido Ele é unido Ele é unido Ele é umido